Ó Jack, que coisa não, vocês estão folgados com o meu carro, né? Cara, mas eu falei que o Jonathan pediu para eu ser o chofer. Cara, mas vocês têm que me mandar mensagem. Sim, ó, o folgado lá, abasteceu meu carro, não abastece, né? Ó, e tá quase zerado, ó. Quase zerado. Sim, dá aquele pau. Ó, ó. E abasteceu meu carro, não abastece não? Abasteceu meu carro, não abastece não? Ah, nem quer. O que ele tá falando lá? Ele falou que pela Brasil é mais rápida, né? Ah, tudo a ver, né? Não é nada isso. Tu, Rô, pega meu carro, usa o dia inteiro e tu nem abastece. Tu vai abastecer o meu e o teu, o meu não. O time que cheguei que eu dei quando eu entreguei pra ti. Mas você usou o dia inteiro. Pô, ela tá me culpando porque eu tava com o carro. O carro desse veste igual uma moto CGzinha, pô. Eu falei pra ela que você que pediu pra eu trazer o carro. Sério, mano? Vai, vai, vai. Pô, vai pela Brasil que é mais rápido. Tá. Não, olha, vocês estão vendo como é que é o negócio, né? Vocês estão vendo? Pega um, ó, me dê o carro. Mas eu já sabia, né? Tudo que o Jonathan me dá, nunca é dado. Toma ele aí. Não, mas eu vou botar tudo aí. Nunca é dado, gente. Nunca é dado. Ele pega, ele me dá e pega de volta. No mesmo minuto. É sempre assim. Agora vamos guardar com você, é verdade. Aí agora, ó. Não é, Jack? Ele me dá e já pega de volta. No mesmo segundo. Aí agora chega em casa do nada. Vamos mudar. Do nada. Só que ele não vai guardar uma colher numa caixa. É verdade. Eu quero só ver essa novidade. Ô, Jana, sabe o que foi a ideia? A gente tava andando, dele falou assim, por quê aqui? Vou alugar uma casa. Do nada. Eu falei, tá doido? Ah, não. Vou gravar um vídeo aqui e vou alugar uma casa. Eu falei, mas tá doido? Ele falou assim, não. Aconteceu aquelas coisas lá, não quero mais ficar lá. Aí do nada. E ele não me comunica. Nada, nada. Ele falou assim, vou fazer uma surpresa, mas... É, essas ideias de surpresa dele, eu quero só ver, eu não lembro. E a casa é boa mesmo ou ele pegou? Nossa, é linda demais, velho. Vocês vão entrar em choque. É por isso que eu não estou dirigindo, porque eu não sei aonde é. E ele quer fazer uma surpresa, então eu deixei o Jack dirigir, porque o Jack sabe o caminho. Mas não, eu tô gostando dessa ideia, não. Ficou dirigindo uma casa. Eu tô gostando demais, ó. Olha só. Caramba. Meu Deus, meu Deus. Vamos ver o que vai ser dessa casa nova, meu Deus do céu. Olha, eu nem vou falar nada. Segue o vídeo pra gente ver onde é que vai parar, onde é que vai ser essa casa nova aí, pelo amor de Deus. Eu não confio nesses loucos. Depois eu vou chegar, meu Deus, capaz de ter alugado num container do lado da casa do tiozinho. Nossa, já pensou. Nossa senhora. É perto, hein. É perto, é do lado da casa do tiozinho. Meu Deus do céu. É ali Itapema. Eu quero só ver. Itapema. 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 Como assim? Itapema. Não, não posso. Itapema. Itapema. Meu Deus do céu. Ai, o Jono também é pronta cada uma. Tá vendo como é que é, Matheus? Diga as coisas assim. Nossa, isso é suador. Vamos ver até onde é que vai parar isso aí. Então, galera. Estou na casa nova. Já vi. Vocês não vão ver a minha primeira reação porque... Ô, Jono tá, né? Daquele jeito. Tudo pra ele, né? Tudo pra ele. Tudo pra ele, né? A minha primeira reação tinha que ser pro vídeo dele, né? Tinha que ser pro vídeo dele. Mas tudo bem, tranquilo. Vocês vão lá no canal dele. Vocês assistam a minha reação. A minha primeira reação. Nossa, a primeira reação da casa. Mas agora vocês vão ver a minha perspectiva. Que eu realmente achei que não falei pra ele pra ele não ficar chateado, né? Não é. Não, mas a casa é top. É top, top, top. Aí, o que que eu fiz? O que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu já mandei os piar lá, né? Vamos lá, traz as coisas. Comecem a embalar. Que eu vou fazer meu vídeo aqui, não sei o que. Eu vou gravar e bota eles pra trabalhar um pouquinho. Verdade. Gente, a única coisa que me preocupa na casa é muito grande. Cara, lá na outra é pequena e eu faço tudo sozinha. Nessa daqui eu vou ter que ter alguém pra me ajudar. Dobrou a limpeza. Triplicou. Ó, primeiro o espaço. Primeiro que é um condomínio fechado. Então, segurança. É. Privacidade, graças a Deus. Agora a gente vai ter um pouco mais. Que antes era a vizinha inteira. Ali olhando, de tudo quanto era lado. A gente gravando os vizinhos na janela. E aqui a gente vai ter mais uma privacidade. Privacidade dentro de casa, né? Que tem mais quarto, mais ambientes. Mais confortável. Então, mais confortável. Antes era lá um editando aqui, o outro comendo aqui. A outra dormindo ali. E saia do banheiro um pelado correndo pra cá. É uma desgraça. Agora parece uma casa. Aqui a nossa garagem excelentíssima. Que vai caber tudo aqui. Graças a Deus o Jonathan acertou, né? Verdade, acertou. Acertou, né? Eu ainda tô em dúvida se ele acertou. Se ele fez sozinha. Eu também tenho minhas dúvidas. A minha casa, gente. Olha a minha cozinha. Agora eu faço questão de aprender a cozinhar. Me mandem receita aí. Começa a colocar receita aí no começo. Nos comentários. Coloca a receita. Coloca link de site de receita. Que agora eu vou virar uma cozinheira. Nada. Nossa, quero ver. Mr. Chef. Não. Olha o que que eu tenho. Cara, é um forninho. Olha isso aqui. Caraca, morreu. Eu vou virar uma cozinheira fazer bolo. Olha esse micro-ondas. Tudo prateado. Dá pra vir nós lá. Ei, eu quero ver eu limpar isso. É outra coisa que me preocupa. Eu vou passar um pouquinho. Porque esse meu filho... Olha essa geladeira. Tá dispõe. Ai, não pode nem encostar. É. Gente, ela faz gelo. Cara, ela faz. Aí tu faz assim, ó. Jack. Vira o gelinho aí. Gente, é muito top. Olha isso aqui. Já tem comida aqui? Opa. Já andaram comendo aqui? Já andaram comendo aqui já. Gente, olha. Ó, travar o painel. O painel está travado. Ó, daí passa a mão ali. Isso aí. Muito chique. Armário, muito armário. Caraca, olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aí. Desligou ali, né? Calma, tem que me adaptar. Nossa. Só vai dar eu aqui. Então. Aí você coloca um pouquinho. de céu, páprica e pimenta do reino. Ai, que é muito legal. Olha o espelho pra fazer muitas selfies, stories pra vocês. Café da manhã. Aproveita, não deixa. Se você não me segue no Instagram. Corre lá e comece a me seguir. Que lá você fica sabendo de muitas coisas muito antes de aqui no YouTube. Segue essa criatura abominável nas neves que se chama Antônio Zion e é meu filho. E segue esse lindo, querido e estimado... Eu. Eu. O seu. O que é o nosso, cameraman? Foi. Ai, gente, eu tô muito empolgada aqui na casa. Olha o banheiro. Esse é o banheiro só das visitas. Sem diluidão. O cagatório. É o cagatório das visitas. Cagatório. Vaza. Galera. Galera, cagatório. Cagatório. E tem um banheiro ali. Não. Aí é que o cagatório e a galera vai me vai lavando a roupa lá, né? Ah. O avio é cagando aqui. Tem uma. Não. Olha a sala. 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 Nossa, que sofá comportamento. E os stories dos espelhos. Nossa. Olha o espelho infinito. Top, galera. Top. Cortina. Gente, a casa é completa. Vocês não tem noção. Interfone. Interfone. Não, olha aqui. Se liga, se liga. Não, peraí. Vira a câmera. Nossa. Gente, a presença é chique e delicada. Gente, olha essa escada com luzes. Nossa. Não, e olha lá, olha lá em cima. Meu Deus do céu. O teto é transparente. Dá pra ver a lua. Meu, é muito top. Já tô cansado. Tá decorado. Tem quadro, tudo. E aí, meu filho, o que você acha? Acho que eu sei. Tá gostando? Muito top, cara. Olha só. Cheguei. Que isso? Cheguei. Nunca deu certo o que ele. Cheguei. Finge que é a primeira vez. Faz de conta que é. Olha só. Esse aqui, gente, vai ser um quarto dos youtubers. Quarto de edição. A gente vai deixar. Tá, ele já é top por si só, né? Mas a gente vai colocar mais mesinhas. Vai ter mais computador. Esse armário que vai ser o armário das bagunças das gravações. As tranqueiragem que a gente usa pra gravar. Um ar-condicionário pra gente ficar. Que delícia. Ai, confortável pra editar. Esse aqui também é um editor, tá? Esse outro quarto é desse excelentíssimo, lindo, gato, maravilhoso. Que coisa mais linda. E vocês tirem os óleos porque ele não é pra casar. Não é pra casar? Só pra ficar. Não, nem pra ficar. Vai virar padre. Aí aqui a gente vai tirar a cama. Vai tirar a bolha de roupa. Vai deixar top do jeitinho dele. Né, filha? Tem pitadinho. Né? Vamos deixar o quarto zica da balada. Ai, tô cansada. A gás é muito grande. Muito grande. Tá ferrada. O banheiro dos meninos. Esse vai ser o outro cagatório. É o cagatório dos meninos. Os meninos vão tomar banho. Cagar. Cagar. E primeiro... Não, detalhe, né? Eles também vão ter que limpar. Você vai ser responsável desse banheiro. É, acha que eu vou ficar limpando o banheiro, padre. Você tá me tirando, né? Três banheiros. Três quartos. Aluga uma faxineira. Aluga uma faxineira. Uma cozinha. Uma lavanderia. Uma paita macaraditura de piso. É o meu quarto. Ai, gente, meu, que quarto que cagou na cabeça. Aqui vai ser a nossa TV. Olha só, gente, eu tenho a cortina dos meus sonhos, né? Olha isso daqui. Ai, foi mal. Coronavirso. É, peguei de dor. Hoje eu já posso fazer. Hoje eu já tenho o rabo de cavalo do meu aniversário. Dá pra tirar já. Ficou diferente, então. É um dreads. Uh, acho que eu vou ficar loira. Tem espelho aqui também? Tenho. Oxe. Gente, olha. Que gigue. E agora, mais um sonho que se realiza na minha vida nesse ano de 2021. Já foram 87 sonhos. Não, olha, esse ano... Nossa, muito sonho. Vou dar uma dica pra vocês. Próximo virado de ano, de 2021 pra 2022, azul bebê. Usem azul bebê. Depois vocês vão me dizer... Vocês vão entender o porquê. Eu tenho um closet. Pensa, gente. Só stories aqui, ó. Só stories pra vocês. Muitos stories. Conteúdo. Trollar o Jonathan. Já pensou? Acordar de madrugada aqui, assim, ó. Pra eles. Pateada de... Toda assustada. Uh, cabelão. Meu, ele vai... Cada cagaço. Olha que ele abriu aqui, ó. Olha que ele abriu de cara. Abre. Ai, meu Deus. Gente, vai fazer muita coisa. Muita coisa. Cabelo aqui, ó. Nossa, se esconder aqui atrás, ó. Gente, cabelo... Meu, dá pra fazer muito conteúdo, né, filho? Muito conteúdo. Muita coisa, muita coisa. E o meu banheiro, que esse vai ser o mais cheiroso, o mais lindo, o mais maravilhoso. Já vai batizar, já. Não, vai usar o banheiro dos meninos. Ele vai levar duas horas aqui dentro dele. Ele vai levar o banheiro dos meninos. Olha esse chuveiro, gente. Olha esses pés. Sério, só... Peraí, eu ainda não casei com o dono da Celeste. A casa é grande. Não, meu Deus. Último que sai, faixa pra... Ah, apaga a luz. Último que sai, apaga a luz. Apaga a luz. Apaga a luz, começa a apagar aí. Começa a apagar, então. Eu ainda não casei com o dono da Celeste. Zé, mas ainda não virou empresário. É, ainda não. Ui, Matheus, não cai da escada. Tem um degrau aqui, ó. Ainda bem que esse degrau é grande, mas não dá pra cair, né? Então, gente, este é o nosso novo lar. Nossa nova residência. Nossa nova residência. Eu espero, do fundo do meu coração... Deixa eu fazer um fundo legal. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa casa nova. Que aqui vai sair muito vídeo bacana, muito conteúdo bacana pra vocês. Eu tô toda descabelada, como sempre nos meus vídeos, né? Vai ser uma louca. Novas. Novas. Espero que vocês tenham gostado do nosso novo lar. Da nossa nova casa. Vai ter muito conteúdo. Muito conteúdo. Agora tem espaço pra galera toda dormir aí. Pra editar, pra trabalhar, enfim. Pra gente fazer umas festinhas bacanas. Agora tá chegando... Aniversário. Meu aniversário. A gente tem que comemorar os 100K, né? Tem que fazer aquele videozão, aquela festona pra vocês. Feça. 100K. Carro novo. Casa nova. Aniversário. Meu. Muita coisa. Muita coisa pra dizer, gente. E eu quero agradecer a todos vocês. Porque se não fosse por vocês, todos esses sonhos não se realizariam. Vocês fazem parte disso tudo junto com todos nós. Tudo. É porque vocês acompanham a gente. Porque vocês estão com a gente. Pelo carinho. Pelo amor. Por tudo que vocês têm. Por todos nós. Não é só por um, nem por mim, nem por fulano. É por todos nós. Então a gratidão é eterna pra todos vocês. E eu espero poder trazer muitos vídeos aleatórios. Como eu tenho acostumado a trazer nesse canal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal. Segue essa rapaziada aqui. Tanto no Instagram. Cafezinho também tem canal no YouTube. Aquele menino lá vai voltar a gravar. Vai voltar. Porque agora ele vai ter conteúdo pra fazer. E eu vou pegar no pé dele. Verdade. Então, deixem nos comentários o que vocês acharam. E é nóis, valeu e... Sim.